Oi, gente, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal aqui, Dicas da Vida. Gente, hoje eu tenho uma dica maravilhosa pra vocês. Eu estava precisando muito de uma chapinha de titânio, tá? Olha só, gente, essa da Britânia, ela atinge até 220 graus, tá? Gente, olha como é maravilhosa essa maravilha aqui que a Britânia está disponibilizando pra vocês. Olha só, titânio blue, né? Ela tem termostato, tá, gente? Olha, não pega no cabelo, que eu já fiz o teste, tá? Maravilhosa. Ela tem aqui, ó, pra você controlar, né? Vai até 220 graus, então você controla, você precisa colocar 180 ou 160, tá? Então, controla tudo isso aqui, ó, o grau de temperatura pra você que vai até 220, tá? O cabo dela, que eu quero falar pra vocês, ó, gente, ele é flexível, olha que maravilha. Gente, e uma coisa que eu vou falar pra vocês, o aquecimento dela é super rápido, é uniforme, o cabelo fica um brilho incrível, tá? O desligamento dela é automático após uma hora, tá? Porque é a maior segurança durante o uso do produto, né? Eles estão dizendo aqui. Turmaline ou íon atinge até 220 graus, né? Temperaturas ajustadas que eu falei pra vocês e placas flutuantes, tá? Essa, gente, ela é muito baratinha, tá? Eu paguei 109 reais no site da Americanas, tá? E ela é simplesmente maravilhosa. Eu amei, estou apaixonada por ela, ó, tô virando aqui pra vocês verem, ó, a placa, tá? Olha, as placas flutuantes, tá? Revestimento em titânio, a temperatura dela que atinge aqui, ó, desligamento automático, luz indicadora e trava de fechamento. É uma travinha, gente, ó, que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Você empurra aqui, ó, e ela trava, tá vendo? É uma trava de fechamento, ó. Aí você empurra de novo, ela não abre mais, ó. É que eu tô só com uma mão, só pra demonstrar pra vocês, mas essa travinha aqui, ó. E é simplesmente incrível, tá? O cabelo deu muito brilho, não gruda no cabelo, tá, gente? Que eu já comprei chapinhas assim, ó, que são bem fininhas assim, ó, E que eu passava e o cabelo grudava nessas placas aqui, ó, Nesse término da chapinha aqui, tá? Mas ela não pega no cabelo, é simplesmente maravilhosa e o preço é incrível, tá? Eu paguei R$109,00, tá? Que não teve frete, né, que eu comprei no site das Americanas, Mas tem muitos sites aí que tem, tá, gente? Na Magalu também tem. Eu sei que nas Casas Bahia também tava com preço incrível, tá? Então, quem tá precisando, ó, de uma boa chapinha, né? Porque às vezes a gente fala assim, olha, a progressiva não deu certo, Passou com algum produto que precisa passar uma super chapinha, né? Então, aí você fala assim, ah, não deu certo o produto. Não, gente, às vezes é a chapinha que não tá boa E que não faz o alisamento valer a pena Porque você fala assim, mas tem um produto muito caro que não alisou meu cabelo. Não, é porque a chapinha não tá boa. Então, como eu descobri essa maravilha aqui, ó, pra vocês, tá? Então, vocês podem comprar, gente, com certeza vocês não vão se arrepender. Porque além do preço ser incrível, ela não gruda no cabelo, ela desliza bem e dá um alto brilho, tá? Então, essa é a minha dica que eu deixo pra vocês. Um produto maravilhoso, barato, que vocês podem comprar, que tem garantia de um ano, né, pela Britânia, tá bom? E se você também tiver garantia estendida, às vezes nas lojas, você pode ter, né, uma garantia estendida, tá? Eu sei que nas americanas tem essa garantia, tá? Então, você pode comprar essa garantia, que é bem baratinho E você fica com um produto, ó, super bom por muito tempo e ainda com muita garantia, tá bom? É só vocês verem no site, se tem no site de vocês, tá bom? Então, essa que é essa dica que eu deixo pra vocês hoje maravilhosa, tá? Se vocês gostarem, deixa um like no meu canal aí, tá, gente? Se inscrevam, tá bom? Que eu volto, gente, falando mais de coisinha top maravilhosa, tá? Eu tô meio assumida porque eu tô com a minha filha de quatro patos doente Mas eu volto, quando eu puder, com mais dicas maravilhosas aqui pra vocês, tá bom? Essa é a minha dica que eu deixo hoje, depois de vários dias, sem poder gravar aqui pra vocês Mas eu prometo que quando melhorar, eu gravo vídeo, acho que todos os dias quase aqui pra vocês no YouTube, tá bom? Então, até o próximo vídeo E aí E aí